O que diz essa música? Não abandone o barco. A ordem já foi dada. E quem deu a ordem não fui eu. Quem deu a ordem foi o próprio Jesus, né? Não abandone o barco. A tempestade vai ser acalmada. E você sabe que eu estou falando de um texto bíblico que nos inspira nessa manhã. Deus sabe a razão e o motivo de cada coisa e Ele está no nosso barco. E por isso que a tempestade, esse momento difícil que você está vivendo, a tempestade é acalmada. Em alguns momentos a gente se perde, em alguns momentos a gente se desespera, quem sabe. Mas eu tenho certeza que essa manhã vai ser para você renovar as forças. Alimentar a fé. E eu vou me cercar de pessoas tão boas, tão boas. Pessoas que eu tenho, assim, admiração. Nosso Dom Fernando Figueiredo, nosso Bispo Emérito de Santo Amaro, nosso Pai Espiritual aqui na Rede Vida e Presidente do Embraque. Dom Fernando, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Alcides. Bom dia. Minha saudação fraterna, amiga, a todos que estão nos acompanhando. O senhor gosta, assim, de ícone? É apaixonado por ícone? Estudou ícone? Ícone foi uma grande paixão, sobretudo quando eu lá em Roma, também foi na França, fazia meus estudos de teologia patrística. E, portanto, os santos padres da igreja, eles estão muito ligados aos ícones. E esses ícones traduzem muito a teologia que está presente nos primeiros séculos da vida da igreja. Até estava perguntando para o César se ele conhecia Ravena, a grande cidade de Ravena, que é belíssima pelos seus mosaicos. Mosaicos que são lá um grande encanto para todos que lá vão. E lá eu fui e fiquei admirando aqueles ícones belíssimos que lá estão presentes, né, em, vamos dizer, em pequenas... Pagmentos de pedras. De pedras, né? Muito bonito. Muito bonito. Um dia, realmente, eu teria a graça de ir para Ravena. Ó, por que que nós estamos falando de ícone, por que que nós estamos falando, assim, sobre gravuras, imagens, pinturas? Porque eu quero fazer um programa especial hoje voltado à arte e, para isso, eu vou me servir do conhecimento, da informação, da sabedoria, que tem o César Augusto Nunes de Oliveira, autor de vários livros e também fundador do movimento da transfiguração. César, seja muito bem-vindo. Um bom dia. Bom dia, Dalcides. Bom dia, Dom Fernando. É uma grande alegria estar aqui de volta nesse programa mais uma vez e poder partilhar um pouco sobre conhecer o mistério de Cristo por meio dos ícones. Quando a gente fala sobre transfiguração, talvez você que esteja em casa, fale, Dalcides, essa palavra não me é estranha, mas agora a cabeça não está ajudando. Minha produção preparou um VT para ajudar a minha e a sua mente. Vem cá. Você sabia? A palavra transfiguração quer dizer mudança de figura, mas para nós cristãos não é uma mudança de figura qualquer. Jesus chama três de seus discípulos para se retirar com ele e ali mostra quem realmente é, deixando claro a sua divindade como o verdadeiro Messias a quem eles deveriam escutar. O relato nos mostra que para conhecer Jesus de verdade é preciso entrar no secreto com ele, nos colocando em um ambiente de oração que proporcione a intimidade, pois só na intimidade poderemos mergulhar na profundidade da sua divindade. Mas com essa revelação, Jesus também nos mostra que a mensagem do Evangelho não é exclusiva para uma pessoa ou outra em particular. A mensagem é para todos. Todos podemos encontrar a verdade. Basta buscarmos dentro do coração de Cristo, abrindo os nossos olhos para as graças que ele deseja derramar sobre cada um de nós. Encontrando essa verdade, ela nos libertará. D. Fernando, se eu não estou enganado, transfiguração, não é quando Jesus parece que reuniu lá dois ou três, não sei como é que foi lá? Três apóstolos. Eu vou lá para o alto. Pedro e lá estava ele, os apóstolos, três João e João, Tiago, estavam lá no alto do Monte Tabor e lá ele se transfigurou. A transfiguração não é só mudança de figura, é a revelação íntima do que, de fato, em Deus nós somos. Isso que é transfiguração. Portanto, todos nós caminhamos para essa transfiguração, para esse conhecimento da nossa pessoa em Deus. E, portanto, é a verdadeira criação de Deus. É mais do que o que é visível, o que nós olhamos e constatamos. É algo espiritual, profundo, verdadeira identidade de cada um de nós. A nossa essência. Essência. A nossa identidade primeira. Primeira identidade, a identidade nossa em Deus. César, eu vi que no seu livro, né? O César escreveu vários livros, né? O Mistério de Cristo e aqui tem parte 1, parte 2. Mas eu quero começar com esse parte 2 pelo seguinte. Aqui tem um ícone e, através desse ícone, você foi, assim, no livro, explicando a transfiguração de nosso Senhor Jesus. Tem algum detalhe nesse ícone que você gostaria de chamar a nossa atenção? Acho que, centrando, Dom Fernando já falou que está aí Pedro, Tiago e João, aí embaixo do ícone, né? Alguns que estão vestidos de vermelho são mártires. João é aquele que não é mártir. Por isso que não está com o manto vermelho. E João está olhando para Jesus. Dom Fernando disse, o que Jesus revela na transfiguração? Ele é o Filho. Na verdade, o Pai, no meio da nuvem, no alto do monte, diz, este é meu Filho amado. Ele é o meu Filho. Qual é a identidade de Jesus? Jesus é o Filho. Eu gosto de brincar dizendo que Jesus teve empregos de nosso Salvador, ele é o Messias. Coisas que ele fez durante o tempo. Mas o que Jesus é? Jesus é o Filho muito amado do Pai. É o que ele é. E a transfiguração, ao descobrimos quem é Jesus, descobrimos qual é a nossa vocação. Sermos filhos de Deus. No Filho, né? Jesus é o Filho de Deus, por natureza, e nós aprendemos com ele, primeiro conquistados por ele para ser filhos, e aprendemos com ele a viver como filhos de Deus. Quando eu olho para essa imagem, eu entendi, então, por exemplo, um ícone, se eu entendi o ícone, até as cores fazem diferença. Então, por exemplo, quem morreu martirizado, está aqui de vermelho, cor do sangue, João, e de fato, né? Parece que João ficou velhinho, não foi isso? E aí ele está. Mas tem dois personagens aqui, César. Aqui nesse ícone, nós vamos ver que na transfiguração, Jesus fica todo minoso e aparecem duas figuras do Antigo Testamento. Moisés, que vocês estão vendo aí com o livro, segurando na mão, simboliza que ele recebeu os dez mandamentos, as tábuas da lei, e ele está inclinado para Jesus. O iconógrafo fez questão para dizer que a lei só chega à sua plenitude com Jesus. Do outro lado está quem? Elias. Elias é o profeta. Aquele que teve o grande encontro com Deus, e ele está apontando, o iconógrafo está apontando para Jesus e está inclinado para dizer que na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, todas as profecias se realizam. Alguém pode pensar que profecia é falar do futuro. Não, profecia é apontar para Jesus. Todo mundo que é profeta é aquele que aponta para Jesus. Por isso que Elias está aí apontando para Jesus. Dom Fernando. Jesus é a realização plena, né? Plena. Tanto da lei, como das profecias todas. Talvez, é por isso que, agora eu me metendo aqui no assunto dos doutores, né? Mas, talvez seja por isso que tudo converge para Jesus no centro, né? No centro do ícone, você percebe que tudo converge para lá. Todo o ícone, uma das coisas que você tem que perceber é o movimento da cena. E o movimento da cena é um movimento circular do qual Jesus é o centro. Então, aqui embaixo está todo o Novo Testamento apontando para Jesus. Em cima está todo o Antigo Testamento para Jesus. Mas, a criação também está centrada em Jesus. Tudo, Jesus é o centro de todas as coisas. O princípio, a finalidade, a razão, o tudo de todas as coisas. O Dom Fernando. Um grande santo da igreja que fala justamente isto. Não sei se conheceu pessoalmente. Santo Irineu. Pessoalmente, se rezar e ler, conhecer pessoalmente, eu conheci. Mas, você lê um pouco tempo antes de mim. Ele morreu no ano 202, né? Ele morreu em Marte. Santo Irineu. E Santo Irineu fala justamente que Jesus é a recapitulação. Quer dizer, ele leva à plenitude toda a criação. E é isso que o Icone aponta. É a recapitulação de todas as coisas. Tudo converge. Tudo converge para Jesus. Em Jesus, nós lemos a criação toda inteira. Toda a revelação, sem dúvida, o Antigo Testamento. Tudo que nós encontramos no Novo Testamento. Mas a plenitude e também da criação é Ele. E por isso, tudo está orientado para o Senhor. E nele, todas as coisas têm seu sentido, sua razão de ser. E adquirem a sua identidade. A gente está fazendo um programa especial hoje. Com, assim, muita informação, muito conhecimento. E também um momento especial de catequese. A minha preocupação sempre é trazer conteúdo para você. Porque a gente pode, assim, cantar músicas bonitas. Isso também faz bem. Tem também conteúdo. A gente pode fazer festa. Está tudo certo. Mas alguns programas, eles têm que ter a marca da profundidade. Então, eu vou pedir que você que, assim, está em busca, está com sede de alguma coisa a mais, que você fique com a gente. Porque esse programa vai saciar um pouquinho dessa sede que você tem de conhecimento. Então, Fernando, como a gente precisa, na nossa igreja, nas nossas comunidades, incentivar cada vez mais a não ficarmos na superficialidade, né? E as palavras dizem, né? Falo muito. Quando eu falei a palavra recapitulação, alguém vai dizer, ah, não, é o recapitulando. Só para recapitular. Não. Recapitulação significa a síntese perfeita de tudo. Jesus é a síntese perfeita. É a cabeça. Recapitulação. Cabeça de toda a criação. É a síntese harmoniosa da criação toda inteira. Ó, momento especial de catequese aqui no nosso Escolhas da Vida. São 11 horas e 17 minutos. Eu vou pedir para o Dom Fernando ficar mais três minutinhos junto com a gente, porque eu preciso ainda que ele responda uma dúvida de um telespectador. Me parece que é sobre a Eucaristia. E eu também preciso que ele deixe-nos a bênção, aquela bênção tão tradicional que São Francisco dava àqueles que São Francisco teve a alegria de poder conviver. Vem comigo. A gente vai trazendo aqui no nosso programa momentos de catequese, momentos de formação e também momentos de esclarecimento. acontecer dúvidas. A nossa telespectadora, Geraldine, mandou para nós essa dúvida. A Eucaristia é de fato o corpo de Cristo ou apenas assim, uma forma simbólica, uma representação, um jeitinho de falar? A partir das próprias palavras de Jesus, nós dizemos, ele diz, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Portanto, não é uma representação, é a presença real, verdadeira de Jesus, torna-se sacramentalmente presente entre nós. Isto na Sagrada Escritura, nas palavras de Jesus, tão claras, que é impossível não reconhecer, é impossível não ter esse amor profundo no encontro com Ele através da Eucaristia. E já nas primeiras comunidades, relembrando a história, já se entendia dessa forma? Logo no início, nós vemos a celebração eucarística, era a presença da comunidade que se reunia com o Senhor para, com Ele, celebrar o louvor, o agradecimento e apresentar-se ao Pai numa oferta de vida. Ó, você já aprendeu sobre transfiguração e você já aprendeu sobre Eucaristia, a presença real de Jesus. A palavra aqui é transsubstanciação, quer dizer, a substância real, verdadeira, o que identifica, o que significa o pão, é transfigurado, vamos dizer assim nessas outras palavras, né? A transformação, transsubstanciação, torna-se, de fato, o corpo do Senhor. Perfeito. Ó, posso pedir a bênção antes do Senhor partir? Então, nós vamos receber nesse momento a bênção e o Dom Fernando é sempre tão carinhoso, ele vem também celebrar a Eucaristia na nossa madrugada. Você vai estar com a gente a partir da meia-noite, onde nós vamos aprofundar os temas sobre ícones, as imagens, qual é o sentido mais profundo e significado de cada um desses ícones, tudo isso com o César e, logo em seguida, a missa, a celebração eucarística com o Dom Fernando. E nós faremos isso da meia-noite até as duas horas da manhã. Mas agora aquela bênção que a gente fica ansioso esperando. E nós pedimos ao Senhor que derrame a sua bênção em nossos corações, em nossa vida, na sua vida, na vida de sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E São Francisco terminava como? Paz e bem. Era o desejo dele que todos tivessem paz, essa harmonia interior, esse equilíbrio, unidade na sua vida e também transmitisse isto a todos. Por isso, um bem para quem o encontrasse. Amém. Esse é o nosso Pai Espiritual. Obrigado por tudo. O Senhor é muito especial para nós. E creio que será riquíssima toda essa reflexão. César, você pode ficar mais um pouco, né, filho? Então, nos despedimos do Dom Fernando. Que Deus abençoe. Deus abençoe e proteja você e sua família até daqui a pouco. Ó, você que está em casa, a gente vai sempre aqui pela Rede Vida trazer uma palavra boa. Sabe aquela palavra que conforta um momento de formação, um momento de aproximação entre o seu coração e o coração de Deus através das nossas orações? O César Augusto continua com a gente, porque eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre esses ícones, sobre essa arte que é secular, né, vem pelos séculos, né? Mas eu gostaria de entender com um pouquinho mais de profundidade sobre a arte e a evangelização. Eu estou entrevistando o autor de vários livros, mas entre eles, César Augusto Nunes de Oliveira, O Mistério de Cristo tem a parte 1 e a parte 2. Eu estou impressionado, o seguinte, eu sempre gostei, sabe, assim, de conhecer alguma coisa a mais, eu sempre gostei de ter, assim, alguma informação a mais sobre arte e evangelização, arte e religião. Mas o ícone me parece, assim, que é uma das formas mais expressivas e que me desperta mais curiosidade. Eu tenho um ícone aqui que eu vou me arriscar a dizer que esta é a Virgem Maria. Com certeza. E aqui, ao lado da Virgem Maria, um anjo? O Arcanjo Gabriel. O Arcanjo Gabriel. Dá uma olhadinha para você, então, que está em casa, está falando assim, não, vocês não estavam entendendo muito bem o que é essa história de ícone. Eu estou aqui com um ícone, uma imagem, nas minhas mãos, e agora a gente vai ver em detalhes para que você aprenda mais coisas. Eu gosto de gente, sim, inteligente, gente que gosta de aprender coisa nova. Estou aqui com uma imagem que talvez possa ter até aí na sua igreja. Você fala, ah, tem uma imagem semelhante a essa. Pode ser. O que é, assim, de destaque aqui que tem que, opa, aprender? A primeira coisa, Dalsides, é o movimento do anjo, né, com as pernas. Significa que ele é um mensageiro, ele é um enviado de Deus, ele está em movimento. Olha as pernas dele aqui. Realmente, eles não estão sentadinhos conversando longamente. Não, não, ele chegou de uma missão. Uma missão. Depois ele tem um cajado aí na mão. Esse cajado significa que ele é um mensageiro de alguém. Então, foi Deus, o Pai, que envia o arcanjo Gabriel para ir à Virgem Maria em Nazaré. É aquilo que nós vemos nas Sagradas Escrituras na anunciação. Quando eu olho para esse ícone, eu percebo também uma coisa. Aqui está Nossa Senhora. É, assim, bastante solene, né? Eu não preciso imaginar que ela estava, assim, nessa solenidade toda quando apareceu o anjo. Mas, certamente, essa solenidade toda tem algum significado. É, a iconografia, ela é marcada por uma característica. Ela não é uma arte que a gente chama de realista, nem naturalista. O iconógrafo não tenta representar o acontecimento. O iconógrafo tenta representar o significado do acontecimento. É muito próprio. Dom Fernando estava aqui e ele falou uma coisa que é fantástica. A iconografia e os padres da igreja, eles tinham uma forma de ler as Sagradas Escrituras, que é uma leitura espiritual, leitura cristológica, tipológica. E os ícones usam isso. Usam através de símbolos para apresentar uma verdade mais profunda que, se você olha só lendo textualmente, você não compreende. Mas, pelos símbolos, você mergulha no mistério. Por exemplo, nós temos aqui, me parece que são colunas. É isso? Exatamente, essas colunas. Na verdade, esse trono que está atrás de Nossa Senhora, Nossa Senhora sentando, representa a igreja. A igreja, em cima você vai ver um lenço, na verdade, um pano que liga. Significa que, toda vez que tem isso no ícone, significa que o que está acontecendo aí está acontecendo no lugar fechado. Simbolicamente, está fechado, mas a gente não vê, porque ele quer deixar o ouro transparecer à eternidade. E aí, a igreja é formada por duas colunas, que é a coluna formada pelos judeus, que creem que Jesus é o Messias, e os pagãos, que creem que Jesus é o Quírios, é o Senhor, que é Deus. Então, a igreja assimilou esses dois caminhos, os judeus que buscavam a Deus pela lei, e os pagãos que buscavam a Deus pela sinceridade do coração. Tem algum ponto que a gente esqueceu aqui de mencionar, e que você disse, opa, não vamos esquecer. Olha, o mais importante aí, precisa fixar bem o olhar, é que nas mãos, primeiro tem a mão da Virgem Maria, dizendo, dizendo sim. Aqui. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Depois, as três estrelas na veste da Virgem Maria, que simbolizam a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Virgem, antes... Aqui, é isso? Antes, exatamente, durante e depois. Então, a virgindade perpétua de Nossa Senhora, as três estrelas que estão em todo o ícone de Nossa Senhora, você vai ver essas três estrelas. Então, mostra novamente o ícone, isso, você está vendo aí, ó, as estrelas, você está vendo o olhar de Nossa Senhora. Nossa Senhora está olhando para o anjo, ela está olhando, me parece, para uma outra direção. Está olhando para você. Ah, mostra o ícone agora. Isso, isso, que é importante. Perfeito. Vamos lá. O ícone é uma presença. Todas as vezes, o personagem principal, que geralmente é Jesus Cristo, ou no caso, a Virgem Maria, neste caso, ele estará olhando para você. Ele é uma presença de estar te olhando. Porque a oração, na verdade, é uma resposta ao olhar de Deus para nós. Olha, você que está em casa, entendeu, então, como se compõe um ícone. E alguém me falava nesses dias, Dalsides, quando, assim, profissionais, artistas, se dedicam a um ícone, eles rezam muito sobre aquela cena, sobre os personagens bíblicos, sobre aquele texto. É isso mesmo? Isso que é a Léxio Divina, que é essa experiência com a Palavra de Deus? A Léxio Divina é a leitura orante das Sagradas Escrituras. E um iconógrafo, quando vai fazer um ícone desse, vai escrever, porque não é pintar, é escrever um ícone, que é a própria Sagrada Escritura, ele tem essa realidade de rezar, fazer penitência, jejuar, e rezar com esse texto bíblico, no caso da anunciação, para que o Espírito Santo vá inspirando ele. Depois, obedecendo todos os cânones, porque ele não pinta como ele quer, ele obedece. Um iconógrafo pinta um ícone, ou escreve um ícone, da mesma forma que um padre celebra a missa, obedecendo um ritual, porque é um ato sagrado. E aí, eu gostaria de... Porque a gente não poderia terminar aqui sem o ponto alto deste ícone. Porque a Virgem Maria diz sim, mas na mão esquerda dela, você vai ver um novelo. Você tem que aproximar bastante aqui, eu acho que tem a outra imagem. É essa aí, isso. É ali, né? É. Na mão esquerda da Maria... A Virgem Maria está com a mão aqui dizendo sim, e a outra, que é, no caso, a mão esquerda dela, está acima de um novelo. Ah, é verdade. Novelinho. Ali. E outros ícones você vai ver que Nossa Senhora estará tecendo esse novelo. É o novelo de lã. Isso significa vermelho. Significa que quando a Virgem Maria disse sim, ela começou a tecer a humanidade de Cristo dentro dela. Uau. Esse é o mistério principal deste ícone. Nossa, maravilhoso. O verbo se fez carne. E habitou entre nós. Nós estamos fazendo um programa especial com muita informação, com muito conhecimento, através da arte, da pintura, você vai vendo tudo o que um artista vai trazendo de experiência, de espiritualidade. Daqui a pouquinho, eu quero tratar sobre a natividade do Senhor. Daqui a pouquinho, mais imagens para a gente interpretar, e também para a gente buscar a essência, a sabedoria que está ali. Eu estou entrevistando o César Augusto Nunes de Oliveira, só que, ó, o César, nós temos que continuar a nossa conversa na madrugada. Vamos fazer um programa à noite, pode ser? Sim, nós aí, o programa à noite é mais longo, a gente explica mais detalhadamente. Pode ser. E hoje tem a missa. Então, a gente faz da meia-noite a uma hora da manhã, as explicações todas a respeito da arte, a respeito desses ícones. Aqui, por exemplo, tem a natividade do Senhor. Está aqui, ó, natividade do Senhor. Talvez você, que está em casa, diz assim, ah, Dalsí, diz aqui, o padre falou, tempos atrás, sobre a natividade do Senhor, tal, tal. Eu queria que você olhasse para esse ícone, porque aqui, nós vamos descobrir algumas coisas novas que você não podia imaginar. Uma delas. Vamos lá. Primeira coisa que você vai ver neste ícone ali, você contempla nele, é que os anjos que estão na parte de cima, que cantaram a glória de Deus, eles estão com as mãos cobertas. Só os que se estão dirigindo a Jesus. Tem outro anjo anunciando aos pastores do outro lado, está com a mão descoberta. Então, a primeira coisa que precisamos descobrir, eles estão com a mão coberta porque eles estão se dirigindo a nosso Senhor Jesus Cristo. Você, com certeza, na sua paróquia, já viu alguma vez o padre vai dar a bênção no Santíssimo. O que é que ele faz? Ele cobre as mãos. Ele cobre o véu humeral, ele cobre as mãos. Nunca imaginei a razão e o motivo. Qual que é? Porque ele é uma criatura que vai tocar no Criador. Ah! E o anjo é uma criatura que está se direcionando. Por isso, esses dois aqui, por exemplo, a gente não vê a mão. É. É isso? Exatamente. Esses dois aqui, esses dois. Dá um detalhezinho para nós aqui, mostrando o meu dedo aqui. Isso. Ó, esses dois aqui, esses dois aqui, ó, você está vendo? Você não vê a mão. Para dizer, o sagrado é ele. Nós estamos nos aproximando do sagrado. Eles, o anjo é uma criatura e Jesus é Deus. E por isso, ele se aproxima dessa forma. Outra coisa que vai lhe chamar a atenção é aonde Jesus está repousando. Onde é que? Jesus nasceu aonde? aqui, na nossa, vamos dizer, na nossa experiência, se fosse para narrar, se fosse uma pintura normal, realista, você tem tempo de olhar uma gruta. Não. Ele está num caixãozinho. É verdade. Está aqui, ó. Num caixão. Um caixãozinho. Por que Jesus nasce num caixão? Porque Jesus nasceu para morrer por nós. Ah, você está brincando. É. É esse o motivo. A iconografia já quer dizer o motivo pelo qual Jesus nasce. Gente do céu. Ele nasce para morrer. Morrer para nos salvar. Nossa. E aí ele está envolto. Realmente isso aqui estava me implicando um pouquinho, porque eu estava olhando, não estava gostando de ver, sabe? Estava vendo e falei, isso aqui não está bacana. Agora entendi o significado. Perfeito. E aí ele está em envolto em faixas, mas essas faixas já apontam para a ressurreição. Que quando Jesus ressuscitar, ele vai sair sem as faixas. Ou seja, nós estamos falando do nascimento de Jesus, da natividade de Jesus, só que aqui já tem com arte aquilo que vai acontecer a esse menino. Exatamente. E aí tem mais ainda, porque a leitura cristológica, tipológica, que mais Dom Fernando podia explicar, porque ele é doutor nisso, ele aponta, e assim você lê as Sagradas Escrituras para encontrar Jesus. Sim. E depois, para encontrar Jesus, aponta para os sacramentos, que é a forma que nós temos acesso à pessoa de Jesus. Por isso que embaixo, o iconólogo cria uma imagem aí que também é estranha para nós. Qual é? É como Jesus vai tomar banho, embaixo. Banho de Jesus. Olha o banho de Jesus. Aí, segundo a tradição, quem Jesus está nos braços de quem aí para tomar banho? de Eva. Ai, gente. Eva. Então, Jesus nasce e é colocado nas mãos. Porque Jesus nasce para os pecadores, nasceu hoje para vós. para purificar toda a humanidade. Por onde veio o pecado? Por isso que aqui está simbolizado essa nova humanidade. E aí, o que é esse banho? Aponta já para o sacramento do batismo. porque como é que nós temos acesso à vida de nosso Senhor Jesus Cristo? Por meio do sacramento do batismo, que está ali, a pia batismal onde Jesus vai ser banhado. Eu queria depois uma explicaçãozinha. Quem que é esse aqui que está com frio aqui, a pessoa quando é ignorante como eu, aí fala assim, ah, meu Deus do céu, não estou entendendo, não estou entendendo. Nós já vamos entender já, já. Se percebeu como a arte é rica? De repente tem aí quadros lindos, pinturas maravilhosas, aí na sua paróquia, de repente você não tem um César, né, com essa sabedoria toda para explicar, mas daqui a pouco eu vou dar um site que você pode entrar e é este movimento da transfiguração que ele criou e ao mesmo tempo que ele fundou e que ele vai te ajudar a entender a arte com mais profundidade. Eu estou entrevistando o autor do O Mistério de Cristo e a gente está falando sobre ícones, sobre essas gravuras que talvez você veja até lá na sua comunidade eu gostaria de voltar um pouquinho àquele ícone que nós estávamos sobre a natividade de Jesus porque eu vi alguma coisa aqui que me chamou a atenção. Essa parte de baixo aqui, você pode me explicar? Esse daí é realmente uma explicação que seria muito difícil chegar sozinho. Esse daí, essa figura representa o demônio, o inimigo de Deus. Está tentando São José. Ele tem, como é próprio da tentação, existe sempre um disfarce. Ele se disfarça de um bom velhinho, mas na verdade ele é a tentação. Por isso que São José está aqui, que pensativo. Mas é interessante que você está vendo atrás dessa figura que representa o inimigo de Deus, uma árvore. Certo? É verdade. Porque aponta para a árvore do pecado original. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram na tentação, só que São José não. São José confiou, acreditou que tudo o que tinha acontecido na Virgem Maria tinha sido obra e graça do Espírito Santo. Lembra quando, abrindo a palavra de Deus, a gente encontra que José estava pensativo, até pensando em deixar Maria assim de forma escondido para que ela assim não sofresse as coisas. Ao menos, ele ficaria assim culpado da situação, fugiu, foi embora, olha o estado que deixou ela, ela está grávida, a tentação. Tentação de José. De repente, no sonho, Deus diz, José, não precisa ter medo não, filho, pode ficar tranquilo. E essa face que está apreensiva, de repente, já tem aquela face serena de alguém que acorda pela manhã e diz, agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Nossa, que coisa mais linda, meu Deus. Mas a coisa mais importante deste ícone é sempre o centro. Jesus está no lugar, Jesus está no local que nasceu para morrer, num caixãozinho, numa caverna escura, Jesus sempre aparece numa caverna escura, porque ele é a luz que brilha nas trevas. Exatamente. E aí, e está numa montanha, porque a montanha é o símbolo de todos os homens e mulheres que buscam a Deus. Eles sobem a montanha. Jesus aparece para dizer, ele é a face de Deus que podemos ver. Mas quem vê a primeira face de Jesus? A Virgem Maria. Muito lindo. Então, o que nós podemos dizer? Se você, meu querido irmão, minha querida irmã, deseja contemplar a face de Jesus, quer dizer, ser íntimo de Jesus, a Virgem Maria é um caminho privilegiado para contemplar a face de Jesus. E eu vi aqui também, ó, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Detalhe do Espírito Santo. Bom, são 11 horas e 50 minutos, ô César, eu quero te agradecer. E eu falei assim, você vai poder aprender muito mais coisas com o César, qual que é, assim, o endereço para que todo mundo em casa possa entrar em contato? É, arroba, movimento da transfiguração, através do Instagram, você vai poder ter todas as informações que você precisa, inclusive de como adquirir os livros, não é isso? Como adquirir os livros também, você pode, ou pelo site do movimento da transfiguração, várias palestras explicando os ícones detalhadamente no canal do YouTube do movimento da transfiguração, é só colocar aí, movimento da transfiguração, ou no Google, ou no Instagram, ou no YouTube, vai ser a primeira página. Digitou, movimento da transfiguração, já vai aparecer. Já vai aparecer. César, aguenta firme, meia-noite, temos o nosso encontro? Sim, claro. Então, muito obrigado por ter vindo e já, muito obrigado porque vai participar com a gente. Da meia-noite a uma hora da manhã, eu vou fazer um programa especial, César vai estar comigo e nós, juntos, vamos aprofundar ainda mais o que é arte, o que é essa beleza, mas que, ao mesmo tempo, nos aproxima mais do coração de Deus. Não basta ser coisa bonita, é bonito quando é coisa bonita que fala sobre as coisas de Deus. O programa está quase terminando, eu sinto vontade, sabe, de me aproximar, meu irmão, assim, de você dizer assim, ó, quer saber de uma coisa? Você não está sozinho, não. A gente falou tanto hoje sobre Nossa Senhora, né? A gente falou sobre o amor de Deus, a gente falou sobre Jesus, o centro da nossa vida, a transfiguração de Jesus. É. A palavra de Deus é sempre tão importante, muda vidas, restaura vidas. olhar somente a ti, Senhor, olhar somente a ti, Senhor, olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Talcides, eu estou nessa caminhada de olhar cada vez mais para Jesus, de buscar Jesus. Você quer que eu te ajude? Você venha se tornar benfeitor da nossa obra? Assim, você passa a ter as nossas orações todos os dias, todas as missas aqui na Rede Vida, na intenção dos nossos benfeitores. Os benfeitores da Rede Vida têm os nomes aqui, ó, nesses livros de oração. E uma vez que o seu nome entrou aqui, todos os dias os padres da Rede Vida rezam na intenção desses nomes aqui. Se você pode, entre em contato com a gente. São 496 pessoas se tornando benfeitoras dessa obra, querendo o nome no livro. E a partir do momento que você tem o seu nome no livro, nunca mais ninguém vai tirar o seu nome. Nunca mais. São 501. Olha, minha gente, obrigado, viu? Todos vocês que confiam mesmo nas nossas orações, que confiam em ter o nome nesse livro, que pra nós é um livro sagrado, sabe? Porque esse livro fala do amor de Deus. Porque o seu nome tá aí, você é sinal do amor, da misericórdia e da bondade de Deus. Venha junto com a gente, venha fazer parte da nossa família Juntos Pela Vida. Mais de 500 pessoas. Que Deus abençoe. Todos e cada um. Tchau. Pra te ver outra vez Tchau. 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 Tchau.